Aí, tô aqui no montão A galera tá voando Já tá no final da tarde Acabei de chegar do Brace Tamo preparando pra decolar de novo Tá ali o Samuel E aí Samuel, dá um toque pra galera aí Estampou o Brace, agora vai estampar aqui também, velho Tá ele aí Meu equipamento tá ali Pra sair agora Decolagem é isso aqui que vocês tão vendo Ok Decoola aqui Não sei se dá pra ver direito Porque pra mim aqui tá brabo por causa do sol Olha só Vendo Ali, ali assim é o pouso Ali assim é o pouso E a galera tá no ar Tão voando E vamos ver o que que dá Vou desligar pra preparar pra sair fora Ok Samuel tá aí abrindo a dele E agora mesmo eu vou também Nos vemos daqui a pouco Tô vendo Só uma geral aqui pra ver Como é que é a paisagem aqui Deu pra perceber a decolagem aqui Como é que é Pedra E uma pirambeira pra ir abaixo Ok O carro tá lá pra aquele lado de lá Depois a gente fala mais Valeu Até mais